No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconte. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do ResumoCast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast. Aqui quem fala é João Cristofolini. Estamos começando agora o episódio 95 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre vendas. Com o livro Saber Vender é da natureza humana. Surpreenda-se com o seu poder de convencer os outros. Sejam funcionários convencendo colegas de uma nova ideia, empresários seduzindo investidores, os pais, professores persuadindo as crianças a estudar. Nós passamos nossos dias tentando induzir os outros. Gostando ou não, agora estamos todos em vendas. Esse é um livro básico de vendas. Se você já tem uma experiência maior em vendas, talvez não encontre tantas novidades, mas nós vamos tentar nos aprofundar nesse assunto tão importante que é o assunto de vendas. Um assunto que está mudando, que mudou muito o conceito de vender do passado para o conceito de vender nos dias de hoje. E nós vamos entender principalmente que vendas é uma habilidade indispensável para qualquer empreendedor. Aliás, não importa a sua profissão nos dias de hoje. Você precisa saber vender. Você estará vendendo em algum momento da sua vida. Por isso, é importante entender, conhecer e saber os conceitos básicos de vendas aplicadas no dia de hoje. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje com o livro Saber Vender. É da natureza humana que começa agora. Olá, eu sou Gustavo Carricondi. Sejam bem-vindos ao episódio número 95 do ResumoCast. Hoje vamos falar sobre vendas e o livro é de Daniel Pink, Saber Vender é da natureza humana. Esse livro está recheado com ideias e conceitos sobre um dos temas mais importantes da natureza do empreendedorismo, que é vendas. Vamos falar aqui no episódio de hoje sobre alguns desses conceitos. Mas antes, vamos saber o que motivou o autor a escrever esse livro. Ele conta que em um momento de procrastinação, resolveu investigar o que ele fazia com o seu tempo. Ele então voltou duas semanas na sua agenda e listou tudo que havia feito. Verificou que nesse período havia enviado 772 e-mails, havia criado 4 posts de blog, enviou 86 tweets e mais algumas mensagens de texto. Então ele percebeu quando foi mais a fundo no conteúdo dessas comunicações, que grande parte dessas duas semanas ele passou tentando influenciar alguém. Se não estava tentando convencer o seu editor a publicar mais um texto, ele estava conversando com um agente de viagem para tentar trocar o assento do seu voo e várias outras coisas que talvez não resultassem em uma transação comercial, mas haviam sim nessas comunicações uma semelhança com vendas. Então ele se deu conta que grande parte das pessoas, mesmo que não trabalhem diretamente com vendas, são vendedoras. Os seres humanos são vendedores por natureza. Se definirmos essa atividade como uma forma de fazer com que outros seres humanos concordem com os nossos objetivos. Então se você está tentando convencer o seu filho a assistir menos televisão, se você está tentando convencer o seu chefe a lhe dar um aumento, se está tentando pedir em casamento o grande amor da sua vida, você está fazendo uma venda sim, mesmo que não trabalhe diretamente com um cargo que leve esse nome. Todos nós somos vendedores, todos nós trabalhamos com vendas ou em vendas. Seja vendendo um produto, vendendo um projeto, vendendo uma ideia, vendendo uma crença, vendendo a sua imagem pessoal. Nós sempre estamos tentando induzir os outros para algum objetivo específico. E houve uma época em que somente algumas pessoas trabalhavam em vendas. Algumas pesquisas mostravam que nos Estados Unidos, por exemplo, uma em cada nove pessoas era vendedor. Já com essa nova abordagem, essa nova visão de que todos nós somos vendedores, nós chegamos à conclusão de que de cada nove pessoas, nove são vendedoras, porque todo mundo está vendendo alguma coisa em algum momento. Seja o seu professor, seja o seu médico, seja um advogado, seja um pai, todos estão ou precisam vender uma ideia, um conceito, um produto. E especificamente empreendedores nos dias de hoje, qualquer tipo de empreendedor, do menor, do pequeno empreendedor, ele está vendendo alguma coisa. O contador precisa vender, o advogado precisa vender, o engenheiro precisa vender, todas as pessoas precisam vender. Esse é o primeiro ponto que esse livro reforça para você mudar a sua mentalidade sobre vendas. Entender que, primeiro, você é um vendedor também. E segundo, entender que vendas não é uma coisa ruim. Vender não é enganar outras pessoas. Vender não é tirar proveito de outras pessoas. Vender é ajudar outras pessoas. Quanto mais pessoas você ajuda com o seu trabalho, com a sua ideia, com o seu conceito, com a sua proposta, mais você estará, de fato, ajudando outras pessoas. Então, entenda que vender não é aquela imagem que você tem no passado daquele cara te imperturbando, aquele cara chato, aquele cara insistindo, tentando tirar proveito, tentando enganar outras pessoas. Esse conceito de vendedor não faz mais sentido. Esse conceito de vendedor não tem mais espaço nos dias de hoje. Olá, ouvintes do ResumoCast. Eu sou a Pri Nunes, moro em Floripa. Acompanho o ResumoCast desde a metade de 2016 e, antes dele, eu odiava passar roupa. Agora, o horário de passar roupa é o horário de ouvir o ResumoCast. Então, eu não vejo a hora da semana que chega o meu horário de passar roupa para ouvir o ResumoCast. Aprendo demais com vocês. Adoro a leitura dos livros, em especial a parte de educação financeira, que é onde eu atuo profissionalmente. E desejo vida longa a esse podcast, que é muito bom e alegra muito as minhas noites passando roupa. Um abração. Parabéns pelo trabalho. Quando você pensa em vendedor, qual a palavra que vem à sua mente? O autor entrevistou várias pessoas e as palavras, obviamente, que todos sabemos que naturalmente vêm às nossas mentes quando pensamos em vendedor, são palavras como inconveniente, chato, insistente e várias outras relacionadas. Para entendermos de onde vem esse sentimento, precisamos entender como eram os vendedores no passado, onde havia o que o autor chama de uma assimetria de informação. Ou seja, os vendedores tinham toda a informação sobre tudo e os compradores não tinham informação nenhuma. O livro cita muito o exemplo dos vendedores de carro de antigamente, que eram os experts e os especialistas sobre todos os modelos, preços, acessórios e tudo mais que se relacionasse ao produto deles. E por isso eles conseguiam realizar vendas com grande facilidade e empurrar produtos, até mesmo que os clientes não queriam comprar. E não só os vendedores de carro, mas também vendedores de enciclopédia, lojas de departamento, seguro, enfim, qualquer tipo de vendedor era tido como extremamente chato e agressivos, pois eles literalmente conseguiam fazer com que as pessoas comprassem até mesmo o que elas não queriam comprar. Agora imagine um mundo onde os vendedores e os consumidores possuem informações muito semelhantes sobre qualquer produto. Não precisa imaginar, nós vivemos nele. Hoje quem quer comprar um carro, pesquisa tudo na internet sobre aquele carro, aquele modelo, quais são os pontos fracos daquele carro, quais são as maiores reclamações dos clientes que já compraram, faixa de preço e isso para qualquer produto que possamos imaginar. Então os vendedores não possuem mais uma vantagem injusta em relação aos clientes. O mundo mudou, mas quais são as técnicas e qual é o novo comportamento que um vendedor deve adotar nesse novo mundo? O autor fala de três grandes pontos que podem ser observados pelos vendedores para estarem mais conectados com a realidade dos consumidores atuais. Os três pontos são sintonização, ânimo e clareza. Nos próximos insights iremos falar sobre alguns pontos que são importantes para cada uma dessas áreas. Gustavo, a função do vendedor mudou completamente com a revolução da tecnologia, mas muita gente ainda tem a imagem do passado desse vendedor. Como você comentou, o processo de compras mudou completamente com o acesso à informação. As pessoas hoje, antes de fazer qualquer tipo de compra, vão pesquisar na internet, vão ler artigos, vão ler blogs, vão ler recomendações, vão compartilhar com seus amigos, pedir indicações, ver vídeos, ver depoimentos daquele produto ou daquele serviço. Ou seja, quando ela vai até um estabelecimento fazer uma compra, ela já está praticamente decidida daquilo que ela quer comprar. Ela já tem muitas vezes mais informação do que o próprio profissional. A pessoa chega no médico já sabendo o sintoma e já sabendo o que ela precisa. Ela chega no advogado já sabendo o que ela precisa. Ela chega na nutricionista já sabendo aquilo que ela precisa. Ela chega no vendedor já sabendo aquilo que ela precisa. Por isso, inclusive, muitas funções como vendedores foram eliminadas por plataformas que simplesmente ajudaram as pessoas a conectar aquilo que elas queriam com o que elas precisavam. E as outras profissões de vendedor que não foram eliminadas, elas vão precisar ser transformadas, já que o papel do vendedor não é mais despejar um monte de informação em cima do cliente. Assim como o papel do educador também não é mais despejar informações em cima do aluno, porque a informação está disponível para todas as pessoas. Quando nós entendemos isso, primeiro, o cliente ganha muito mais autonomia, ele ganha muito mais responsabilidade, inclusive, porque ele não está mais refém de uma única pessoa que detém toda a informação daquele produto. E o vendedor que não entendeu isso, o vendedor que acha que ele tem mais informações do que o cliente, ele certamente vai perder milhares de vendas. Porque aquele cliente, mesmo que ele não fale para o vendedor, ele vai pesquisar, ele vai comentar, inclusive vai falar mal do vendedor que estava tentando enganar ou mentir daquilo que ele já sabe que não é verdade, porque ele já teve acesso à informação. Então, com toda essa mudança, tem como imaginar que a função e a atividade do vendedor vai ser a mesma? A função do vendedor do passado não é mais a mesma do presente. Isso precisamos entender e quem trabalha com vendas, ou todo mundo que trabalha com vendas, precisa entender que essas características do vendedor mudou e nós precisamos desenvolver, então, outras habilidades que são indispensáveis para esse novo modelo de vendas. Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme Bogo, eu sou de Joinville, Santa Catarina e eu ouço o ResumoCast no trabalho, no horário de almoço, no carro, não importa, o importante é ouvir o ResumoCast. Abraço! O livro cita um estudo da Harvard Business Review sobre profissionais de vendas, onde o objetivo era descobrir se os vendedores extrovertidos eram melhores que os introvertidos. As pessoas podem achar que um vendedor perfeito é aquele cara que não tem vergonha de nada, um grande apresentador, um grande orador, que consegue articular as palavras, que tem um tom de voz elevado e que preenche a sala com as suas ideias sem sequer deixar que os outros sequer pensem em ter uma ideia melhor que a dele. Pois bem, esse é o estereótipo do extrovertido e segundo o estudo de Harvard, ele é um desastre nas vendas, nos dias de hoje. Esse tipo de vendedor, na verdade, acaba amedrontando os clientes. O segundo tipo estudado são os introvertidos. Abordamos muito o tema dos introvertidos no capítulo 76 do ResumoCast, sobre o livro O Poder dos Quietos. Mas quando falamos em habilidades de vendas, os introvertidos também apresentam sérios problemas para serem bons vendedores. Por causa da sua timidez, eles não sabem quando começar a falar e não passam segurança à pessoa que está comprando o possível produto deles. Mas então quem são realmente os bons vendedores? Eles são os ambivertidos, que conseguem equilibrar características extrovertidas e introvertidas. Felizmente, esse equilíbrio natural já existe na maior parte dos seres humanos e é por isso que o autor concluiu que nós já nascemos prontos para vender. Mas fica aí a grande dica para você que está nos extremos. Talvez seja a hora de aprender algumas características do outro extremo e equilibrar o seu estilo de venda para obter melhores resultados. Fala João, Gustavo e toda a equipe do ResumoCast. Meu nome é Carlos Cavalcante. Eu moro em Rosário, na Argentina. E o meu local favorito para poder ouvir o ResumoCast é enquanto estou fazendo as atividades rotineiras de casa, enquanto estou fazendo minha janta, varrendo a casa, tornando as horas que eram praticamente improdutíveis em horas totalmente produtivas, com conhecimento do empoderamento dos livros. Ser uma pessoa extrovertida demais pode, na verdade, prejudicar o seu desempenho de vendas. Ao contrário do grande estereótipo que ainda considera que as pessoas que falam muito, que falam bem, são grandes vendedores, justamente por falar demais e ouvir de menos, elas podem atrapalhar o seu desempenho de vendas. Afinal, nós já falamos que vender é muito mais ouvir do que falar. Já que o cliente tem um excesso de informações à sua disposição, o papel do vendedor é muito mais perguntar do que responder. Saber fazer as perguntas certas, ouvir os clientes, para aí sim conseguir entregar aquilo que ele está precisando. Ou seja, ouvir é mais importante do que falar. Ao mesmo tempo que pessoas muito introvertidas, elas podem ter duas dificuldades principais. A primeira é que é começar uma venda, fazer a abertura, o início de uma venda, ou até mesmo de uma prospecção de vendas. E também fazer o fechamento, fazer aquele momento final da venda, também é uma dificuldade das pessoas que são muito introvertidas. Ou seja, pessoas extrovertidas demais têm problemas e pessoas introvertidas demais também têm problemas para vender. O equilíbrio entre ser um extrovertido e ser um introvertido, que é como o Gustavo comentou, a grande maioria das pessoas têm esse perfil, é a combinação ideal do vendedor deste modelo, deste momento de vendas que nós estamos vivendo. Mas é importante deixar claro que elimine essa imagem de que a pessoa, para ser um bom vendedor, ela tem que ser uma pessoa extrovertida. Diria, inclusive, que é mais fácil uma pessoa introvertida aprender técnicas de fechamento, técnicas de abertura de vendas, do que uma pessoa extrovertida aprender a ouvir. Ou seja, eliminemos de uma vez por todas esses estereótipos de vendas, entendemos que o equilíbrio é a combinação perfeita nesse modelo de vendas onde nós precisamos ouvir mais do que falar e, claro, saber a hora certa de abordar, a hora certa de perguntar e a hora certa de encerrar uma venda. Agora vamos falar sobre pitching, que é um dos assuntos que aborda o livro e é de grande interesse, principalmente para quem gosta de um assunto que falamos bastante aqui no ResumoCast, que são as startups. Pitch são apresentações de venda. O conceito de pitching de elevador surgiu no século XX e nada mais era do que apresentar a sua ideia em mais ou menos 30 segundos, que era o tempo de uma viagem de elevador. Nas grandes corporações do passado, quando não haviam e-mails, compartilhar o elevador com o seu chefe ou com o CEO da empresa era uma oportunidade imperdível de pedir um aumento, uma promoção ou apresentar uma grande ideia. Mas como era possível apresentar uma ideia em apenas 30 segundos? Essa é uma das grandes dúvidas dos empreendedores dos dias de hoje que tentam colocar as suas ideias no formato de um pitching. Um pitch tão curto quanto o de um elevador não é apropriado para apresentar uma grande ideia. O objetivo é apenas despertar o interesse pela ideia e pelo empreendedor para que seja marcado uma reunião posterior onde os detalhes serão discutidos. Vamos ver agora alguns tipos de pitch que o autor cita no seu livro. O primeiro é o pitch de uma palavra. A sua comunicação é tão poderosa que ela pode ser resumida em uma palavra? Quando você escuta a palavra busca o que lhe vem à mente? Google? Talvez seja extremamente difícil e não apropriado para diversos tipos de negócios. Mas se você conseguir resumir o que você faz e qual é o valor que você cria em uma palavra terá uma grande vantagem na sua comunicação. O pitch de rima. Com todo o ruído de comunicação que existe hoje tentando capturar a atenção das pessoas se você conseguir criar uma frase ou um slogan em forma de rima estará se diferenciando e utilizando o subconsciente das pessoas para tornar sua mensagem mais memorável. Pitch do Twitter é aquele feito através de texto e com um limite de 140 caracteres. Será que a sua mensagem é tão clara a ponto de ser escrita em 140 caracteres? Faça o teste. Se não conseguir significa que a sua mensagem talvez possa não ser muito clara. E existe aí uma oportunidade de focar mais em solucionar apenas um grande problema específico para um nicho e que possa ser sintetizado em um texto do Twitter. O pitch da Pixar. A Pixar é uma empresa de entretenimento que revolucionou a história do cinema com filmes como Toy Story e Procurando Nemo. No episódio 19 do Resumo Cast contamos um pouco da história da Pixar. A ideia desse tipo de pitch é utilizar o storytelling e a receita é quebrar a história em diversas etapas como era uma vez todo dia um dia por conta disso por causa disso e até que finalmente. Acompanhe esse exemplo. Era uma vez um peixe viúvo chamado Marlin que era extremamente protetor com seu filho único Nemo. Todo dia Marlin alertava Nemo sobre os perigos do oceano e implorava que ele não nadasse para longe. Um dia em um ato de desafio Nemo ignorou os alertas do pai e nadou para o mar aberto. Por causa disso ele foi capturado por um mergulhador e acabou como peixinho de estimação no aquário de um dentista em Sydney. Por conta disso Marlin saiu numa jornada para recuperar Nemo recrutando a ajuda de outras criaturas marinhas. Até que finalmente Marlin e Nemo se encontraram e voltaram a ficar juntos e aprenderam que o amor depende de confiança. Essa foi a história de um dos filmes mais famosos da Pixar e ela segue essa receita que você pode aplicar no pitch da sua ideia. Se quiser saber mais sobre storytelling escute o episódio 40 do ResumoCast sobre o livro Super Histórias do autor Johnny Galvão. Os discursos rápidos são os mais difíceis de fazer pois eles exigem chegar na essência da ideia na essência da mensagem e muita gente acha que é exatamente o contrário quanto mais tempo tiver para falar mais difícil é e quanto menos tempo tiver para falar mais fácil é mas quando você vai montar uma apresentação uma palestra ou alguma mensagem que você tenha a transmitir quanto menos tempo você tiver para fazer isso mais difícil é você tem que ser direto ao ponto você tem que ser objetivo você tem que ser certeiro naquele pouco tempo que você tem e quando você tem muito tempo para falar muito tempo para vender para apresentar você consegue ter mais tempo para de certa forma contornar toda a mensagem até chegar no objetivo dela ou seja você precisa estar preparado nos dias de hoje como cada vez as pessoas estão com menos tempo quando você vai vender para algum cliente ninguém tem mais uma hora disponível uma tarde disponível para ficar tomando café e ouvindo o que você tem a dizer todo mundo tem pouco tempo o tempo é o nosso maior ativo então você precisa estar preparado com discursos para diferentes momentos diferentes circunstâncias a mesma mensagem que eu tenho para transmitir ela precisa estar adaptada em um discurso de uma hora e trinta de uma hora de trinta minutos de dez minutos de cinco minutos de três minutos de três segundos eu vou dizer exatamente a mesma coisa mas em tempos diferentes em contextos diferentes esses pitches esses discursos eles tem que estar preparados já porque eu vou ter momentos diferentes onde eu vou ter tempos diferentes para passar a minha mensagem até chegar na essência da mensagem como o Gustavo comentou que é a única palavra a única palavra ou a única frase a exemplo do Twitter os 140 caracteres que são a mensagem principal que você quer passar e conforme o tempo que você tem para transmitir essa mensagem principal de apenas uma frase ou 140 caracteres você vai contextualizar de formas diferentes mas a essência da mensagem ela precisa ser extremamente direta e eficiente e quanto mais simples for essa sua mensagem mais fácil de entender e de memorizar vai ser seja simples seja objetivo na sua mensagem que certamente é muito mais fácil de compreender de memorizar e de não esquecer essa mensagem Oi, meu nome é Carolina Albuquerque eu sou do Rio de Janeiro e eu moro em Porto Alegre no Rio Grande do Sul e o meu lugar preferido para escutar o resumo cast é na estrada indo visitar meus clientes e eu adoro o trabalho de vocês escuto há bastante tempo desde que vocês começaram e recomendo para todo mundo que eu encontro muito obrigada vocês acrescentam demais nas nossas vidas com certeza e para finalizarmos falamos muito que o papel do vendedor está mudando que o vendedor não é mais o mesmo então o que o vendedor deve ser ou o que ele deve ter ele deve ser transparente ele deve ser verdadeiro ele deve ser simples ele deve ser direto ele deve ser objetivo ele deve ser claro ele deve ser confiável ele deve ser ético transparência verdade simplicidade objetividade clareza confiança ética essas são as palavras do vendedor dos dias de hoje tudo diferente disso que você tem ainda como imagem negativa de vendedor elimine da sua mente e foque nessas palavras seja transparente verdadeiro simples direto objetivo claro confiável ético é isso que as pessoas querem as pessoas compram de pessoas que tem essas características de que tem esses valores e vamos chegando ao final do episódio de hoje espero que tenham gostado do assunto de hoje vendas um assunto que é sempre do interesse porque todos somos vendedores até mesmo quem tem um emprego fixo e não trabalha com vendas mesmo que você não se dê conta ou que negue esse fato ele não vai deixar de afetar a sua vida então a melhor forma de lidar com isso é aprender sobre vendas lembrando que agora o resumo cast está ativamente no twitter procure por resumo cast estamos iniciando um trabalho de curadoria de conteúdos sobre o livro da semana do resumo cast e faremos postagens diárias sobre ele em nosso twitter se você não tem conta ainda no twitter clique no link na descrição desse episódio abra sua conta que é gratuito e faça parte das milhões de pessoas que se mantêm atualizadas e conseguem acompanhar os assuntos que estão interessadas através dessa grande ferramenta que é o twitter e se utilizada da maneira correta assim como qualquer mídia digital pode contribuir com a sua evolução e com o seu aprendizado agora me despeço aqui de Dubai tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio e até o próximo episódio tchau